Olá, alunos! Bom dia, boa tarde! Então, estamos de volta para os vídeo-classes. Você está bem? Você está bem? Não está bem? Então, alunos, eu vou falar um pouquinho aqui. Daqui a pouco a gente vai para a página do exercício, e depois a gente volta para cá. Então, grama. The seahorse is the smallest. The seahorse is the smallest. Quando a gente fala do seahorse, e diz que ele é smallest, a gente fala aqui, small, pequeno, asked. É uma expressão que significa aqui mais. Desculpa meu português agora. Ele é o mais pequeno. Ele é o menor menor em relação a todos os outros animals. Todos os outros sea animals. Dolphins are the fastest. Dolphins are the fastest. Então, os dolphins são fast. Eles são rápidos. E eles são the fastest. Quer dizer que eles são os mais rápidos. Ok? Eles são os números, ou o número um em rapidez. O menor de todos, o mais rápido de todos. Ok? Então, esse EST, ele tá dizendo que ele é o número um em alguma coisa. Number one. So, as students, get your workbook. Get your workbook. Open your workbook to page twenty-one. Page twenty-one. Open your workbook. Workbook to page twenty-one. Ok? Grammar. Lesson two. Ok? Let's go. Alright. Então, nós temos lá exercise one. Look and write the words in the correct form. Look and write. Look and write. So, hungry, dirty, clean, kind, mean. Só pra lembrar hungry. Olhem aí pros animals. Who is or which is? Hungry. Hungry. Which animal is hungry? The whale is hungry. The whale is hungry. Which animal is dirty? Dirty. Crab is dirty. Which animal is? Hmm. Hmm. Perfect. Which animal is clean? The dolphin. The dolphin is clean. Which animal is kind? Oh, I'll help you. Oh, would you like some apple? Which animal is kind? The sea horse. The sea horse is kind. Ou seja, the sea horse é gentil. Kind. Ok? And, of course, the shark is mean. Ele é malvado. The shark is mean. Ok? Então, vamos pro exercício. Let's go to the exercise. Alright? So, one. The shark is the meanest. Prestem atenção, por favor, porque tá escrito aqui em cima, mean. E na resposta está meanest. Ou seja, the shark is the... O shark é o mais malvado. Ok? The shark is the meanest. É o mais malvado. Agora, vamos ver o próximo. The crab. The crab is the... Ele é o sujo. Não é o mais sujo? Então, vai ficar... The crab is the... Hum... Hum... Bom... A palavra é dirty. Deixa eu colocar o The. A palavra é dirty. Só que, como eu tenho um Y, a gente corta o Y e coloca o I, ES, T. So, the crab... .. the crab is the dirtiest. ele é o mais sujo. E o whale? The whale is the hungriest. 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 And the dolphin? The dolphin is the cleanest. The dolphin is the cleanest. The cleanest. The dolphin is the cleanest. And the seahorse is the? Respondam antes de mim. It is kind. It is the kindest. Ok? The seahorse is the kindest. Turma, aqui são todas as palavrinhas pequenas. Vou subir um pouquinho. Hungri, dirty, clean, kindest. São todas as palavrinhas pequenas. E a gente acrescenta ao final EST. A gente acrescenta ao final EST. Ok? Para dizer que é a mais. E antes da palavra... Opa! E antes da palavra a gente coloca THE. So, the whale is the hungriest. The shark is the meanest. Ok? Ok? Alright. Exercise number two. Exercise number two. Exercise number two. Esse exercise number two... Vamos ver uma coisa aqui. Antes de começar. Porque é sobre a family de vocês. Ou sobre a my family. Ok? Então, tá vendo? Children's own answer. A resposta da própria criança. Eu vou dar a minha resposta aqui. Complete sentences use the correct form. Use a forma correta. Então... Is the kindest person in my family. Quem é a pessoa mais gentil na minha family? Ok? Luisa. Ok? Luisa is the kindest person. Ela é a pessoa mais gentil da minha family. Ok? Luisa is the kindest person. The kindest person in my family. Toma. Who is the richest? Ó. Vamos lá. A gente não sabe o nome por enquanto. Mas vamos colocar rich. Bonitinho aqui. Rich. Então, rich. Fica... Who is the richest person in my country? Quem é a pessoa mais rica no meu país? Pensa aí. Pensa aí. Pensa aí. Think. Think. Old. Who is the oldest person in my family? In my family, the oldest person is my father. My father, or my dad, se vocês preferirem. My father is the oldest person in my family. Então, meu pai é a pessoa mais velha. Mais velha. Oldest. And who is the tallest? Tall. 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 Cadê o terço? Cadê o terço mais? Tall. Tall. Tallest. Who is the tallest person in my class? Bom, eu vou usar a cela de vocês, tá? Eu acho. I think. I think. Murilo is the tallest person in your classroom. I think. Eu não tenho certeza. Ok? So, Luisa, na minha family, Luisa is the kindest. E aí, quem será que é the richest person in Brazil? Já pesquisaram aí? Não. Eu não sei quem é a pessoa mais, tá vendo? Nem o exercício sabe. So, the richest person... The richest person in Brazil is... Oh, clica aí, meu. Uh, tô no botão errado. I'm sorry, I'm sorry. The richest person in Brazil is... Silvio Santos? Faustão? Anitta? I don't know. Ah! What's his name? Ark. Esqueci o nome dele agora. So, Silvio Santos is the richest person in my country. Aqui vocês colocam o nome de uma pessoa bem rica, tá? A não ser que vocês queiram pesquisar. The richest person in... The richest person in Brazil. George Paul Lehmann, Josef Safra, Marcel Hernan, Roberto Marinho... Ah, Roberto... Ah, será que é o filho dele? João Roberto... Ah, Ike Batista. Eu ia escrever Ike Batista. Bom, vocês podem escolher um desses aqui. Ou algum outro que vocês quiserem. Tudo bem? Lembrem-se de dar paus e fazerem um exercício. Aqui vocês colocam as pessoas da família de vocês, ok? Students. Go to book. Students book. Go to students book, please. Page 35. Page 35. Alright? Eu falei um pouquinho do grammar aqui, ó. The smallest. A gente acrescenta EST pra deixar O mais. A mais. Quando a palavra é pequenininha. Ok? Interactive activity. Interactive activity. Ok? Então, a gente vai fazer as atividades interativas. Tá bom? Então, read and choose the correct options. Leia e escolha. Choose the correct options. Aí eu vou fazer o seguinte. The scorpion is the meanest ou meaner? Presta atenção. Se tiver aqui o the, vocês vão colocar meanest. Então, o escorpião é o mais malvado dos animais. So, the scorpion is the meanest of the animals. Lembre-se, seria interessante dar um pause pra fazer as próximas tá sem a minha ajuda. Number two. The seahorse is the... Ele é o... Ou ela, né? É a... Smallest... Lembre-se, é a menor ou menor dos animais. Ok? Three. The whale is the... The meanest. The smallest. The best. Lembrando que big is, como a gente tem consonant, vowel, consonant, a gente duplica a última letra, né? Ó, consonante, vogal, consonante. A gente duplicou a letra G. Então, ficou biggest com dois Gs, tá bom? Whale is the biggest of the animals in the sea. É o maior dos animais do mar. Ok? Four. Four tem uma mudança aí. Pay attention. My sister is... E aí nós temos my brother. Então, se nós temos my sister e my brother, Ela não é a mais rápida do my brother. A mais rápida. Ela é, em inglês, é claro, faster than. Que a gente viu lá na Venezuela, na Unit 2. My sister is faster than. Ela é mais rápida que... Anota aí, por favor. Quando a gente compara as duas coisas ou duas pessoas, dois itens, Às vezes até mais, a gente coloca com palavras pequenas, é claro, E-R e coloca a palavra than, mais rápida que... Quando a gente usa biggest, smallest and meanest, A gente está dizendo que ele é o número 1. Então, o escorpião é o número 1 em maldade. O seahorse é o número 1 em ser pequeno. E a baleia é o número 1 em grandeza, né? Ela é o número 1 em ser grande, tá? A minha sister, ela só é o mais rápida que... Faster than. Vamos ver o five. The turtle, rabbit, two items, two animals. Então, nós temos, ó... The turtle is slower than the rabbit. Então, ela é mais devagar que... Rabbit. Ok? Children. Só que aí a gente tem que olhar. Six years have to pay for transportation. Olha, crianças as mais velhas, cinco anos, ou crianças mais velhas de, ou mais velhas que, cinco anos. Ou seis anos, tem que pagar por transporte. Children older than. Então, são as crianças maiores que... Não as maiores que... Não as maiores que... Maiores que... Older than. Ok? Seven. My math teacher is the... 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 My math teacher is the... Nigest. É o mais legal, ou a mais legal. Nicest teacher... Teacher... Nicest... Of the teachers' school. Ela é, ou ele é, a mais legal, ou mais legal dos teachers na escola. Hum? Turma, depois que vocês fizerem esses exercícios em casa, não se esqueçam de apertar Submit. Ok? Não se esqueçam de apertar Submit. Alright. Activity 3. Interactive. Activity 3. Ok. Choose the best option. Ou seja, escolha a melhor opção. Vamos lá. Mount Everest. Mount Everest. Pra quem não sabe o que é Mount Everest, this is easy. Mount Everest. Oh, no picture. Here. Mount Everest. Ok? Mount Everest is the... Taranã do mundo. Mountain of the world. Is the highest. É a maior. É a mais alta. Mount Everest is the highest mountain of the world. Two. Elephants are... Em relação aos lions. Nós temos, ó... Elephants versus lions. Então, eles são bigger than. Bigger than. Ok? Eles são maiores que... Ok? Three. Two. 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 One of the... One of the... Tá vendo que tem a palavrinha the aqui, ó? Agora a gente tem uma palavra que é intelligent. Intelligent. Uma palavra grandona. A big word. Então, em vez de usar esse EST, a gente vai usar o most na frente, tá bom? Chipman's is one of the most intelligent animals of the world. É um dos mais inteligentes animais do mundo. Russia is the... Hum... Ó, palavra large. Largest. Russia is the largest country of the world. É o país mais largo, ou maior país do mundo. Country of the world. The Vatican City, né? A cidade do Vaticano. Is the... É o menorzinho. É o menor país of Europe. So, it is the smallest country of the world. Ok? Six. Einstein created the... O que ele criou, hein? Equation. The... Ah, famous. A gente não coloca EST. A gente coloca most. Einstein created the most equation of the world. The most famous equation of the world. Criou a equação mais famosa. Essa aqui é uma outra palavra para mais, tá? Nós temos EST. E nós temos most, para famoso. Para inteligente. Então, mais equação mais famosa do mundo. Assim que vocês fizerem, não esqueçam de aportar submet. Ok? Lembrando que aqui nós temos... Seahorse is the smallest, é o menor. The fastest são os mais rápidos. Eu queria pedir uma gentileza para vocês, antes de terminar essa aula, tá? Go to page. Lá no final do students... Lá no final do workbook. Tem algumas páginas com letra. D something. D3. Tem uma página chamada V3. Ok? Nós vamos fazer exercise 20. Porque é um exercício relacionado à página 20. Ok? Pay attention. Please. So, read and write the words. Liga e escreva as palavras. Then draw. Ok? Write. And draw. E desenho. Então, vamos lá. It's a horse. It's not a horse. Not. It's not a horse. It's a fish. Então, o que que é? Não é horse. E é um fish. A seahorse. Ok? Agora, vamos... Vocês vão draw. Ok? É que eu não sou muito bom em drawing, mas tudo bem. It looks mean and has big teeth. Parece looks. Parece malvado. Malvada. E has. Tem big teeth. It's bigger. 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 Bigger than a shark. Maior que um shark. Escreve o nome e desenha. The babies are white. Quais dos animals que a gente está vendo que os babies são white? Eu vou dar uma dica aqui, ó. Eu vou dar uma dica. Ah. See? Babysseal. Alright? Babysseal is white. Babysseal is white. And the babies are white. Ok? See, ó. It's great and jump. It's great and jumps out of the water. Ok? It walks. From the left to the right. Left... Pra mim, left é lata. Right. Pra vocês, acho que é o contrário. Left and right. It walks. Ok? Yeah. Something like this. Right? Então, vocês têm que escrever e desenhar. Não precisa fazer essa de baixo, porque essa a gente tem que fazer depois da página 24. Ok? Então, nós fizemos página 21 do workbook. Nós tem pra lição de casa a página D3, exercício 20 do workbook. E nós fizemos as interactive activities da página 35 do students book. Ok? Tirem uma foto aqui e enviem pra mim, por gentileza. Ok? Pelo Exesco. Quem não conseguir pelo Exesco, manda por e-mail. Deixa eu escrever aqui meu e-mail, se vocês precisarem. Marcio.Melo arroba colegiosvicentinos.com.br Marcio.Melo arroba colegiosvicentinos.com.br Ok? So, students, thank you so much. I'll see you tomorrow. Ok? Bye-bye, guys.